Mas... Aí, outra vida Então vai O pior, é um tetrapléstico dirigindo e você não tem medo Todo mundo tem medo quando é um tetrapléstico Eu teria medo Um tetrapléstico dirigindo, caralho Mano, não é tal que o carro adaptado tá aí, mano A loira Carol Reis, se ele está agrando ela Já conhecia ela, o Dan, tá aí, acho que é a Bia também A menina que tá lá Chamaram pra gente dar um rolê Deu um rolê, o camarada dos caras da mina anda hein velho Não sei se é dela, enfim, não sei Mas ela acelera velho Claro, a gente não passou dos 50 da via Mas tipo de 20 a 50 mano, o bagulho é forte Caramba hein É sério mano, aí ela vai dar um rolê comigo agora E aí, tranquilo? Tudo bem Bom, o Dan vai fazer você dar um rolêzinho agora no jetra E aí, você acha que ele vai deixar você cadeirante? Vai deixar você Vai ficar, vai querer levantar? Eu acabei de falar, tava conversando aqui Eu falei, eu não gosto de tipo Copilota né? Só realmente com quem eu confio assim Porque senão fica igual o Dan tava comigo aqui Com o pé lá quase freando no passageiro sabe? Vamos ver, vamos ver O Rodrigo ele não pisa muito Nossa Não, é igual eu virei pra ele Eu cheguei pra ele lá em BH A gente tem muita mania de falar assim Não sei se é que também Falei assim, e aí? Tá de pé amanhã? Aí ele De pé eu não costumo tá muito não Mas sentado eu vou tá Nossa velho Eu tava com os meninos dentro do carro comigo Na hora que eu escutei o áudio eu fiquei assim Aí na hora que a ficha caiu eu Nossa velho É acostuma Ele é assim velho Ele vive fazendo essas piadas assim Mas eu dei pala demais Aí eu falei ai meu Deus Pô mas legal o seu carro hein? Não é meu não, o Dan Quem é o Dan? E aí Dan? Chega aí Olha lá, amostrado lá tá bem? Eu tava aqui moendo o carro dele com um sorriso daqui até aqui E eu com o pé lá no assoalho lá Olha o medo Mas e aí, relaxa porra Me apronta cada coisa Ele me arrasta pros eventos de moto entendeu? E eu arrasto ele pra esse mundo comigo Agora ela tá enrolada que vai ter que mandar uns graus comigo Nossa senhora Tá devendo agora? Tá devendo agora Ixi, tá gravado hein Vai ter que pagar Tá gravado vai ter que pagar Bom relaxa agora vocês vão dar Desafio Ixi, chamou hein Desafio Já reguei agora Desafio Já reguei agora Agora vai no jetão lá ó Assombrando Bora Bom, vamos lá dar um roletão no jet Vamos lá Preciso despedir de alguém Vou sair viva Como que é? O capacete tá aí atrás Ah não, de boa Então tá Tá em dia, tá em dia, tá em dia Tá em dia Tá em dia Uai Vai dar um roletão pra te dar um acessível Achei que você não ia acelerar aquela hora aí não Na hora que eu vi a barca, velho Meu filho, eu não dou conta não Uma tonelada, velho Velho, é do caramba aquele carro É do caramba Você sente ele empinando assim Que você arrepia inteiro Inteiro Não dá, não E na viagem com os dois Os dois às vezes estavam dormindo E aí a gente falou assim Não, vamos de boa e tal Aí na hora que eles sentiam a reduzida Eu só vi os dois levantando assim Levantando o pescocinho Que que tá acontecendo? Aí eu, aquele me ultrapassou Se acelera pra caralho, tá nem aí Mas sabe o que? É, não nem aí né, mas Assim É, carro é pra usar né Qual foi o máximo que chegou dirigindo? Ah Acho que foi pouco Porque eu não gosto de subacar tanto o carro dos outros, sabe? Mas Mas o seu carro já pega um top speed legal Ah, o meu deu 210 O máximo que eu conseguir Mas eu não pusei na pista ainda Eu vou pôr em novembro Vai por onde? Lá em Potenza Lá em Potenza Não, é track day Novembro Dia 5 de dezembro vai ter uma arrancada só de mulher aqui em São Paulo Mentira Nossa Nossa, que legal Vai ser muito louco Tem bastante carro forte Caramba Quando eu fui aí a primeira vez na arrancada Eu fiz amizade com uma menina Ela tava com um Corvette Do pai dela Aí Mas era mais antigo Era tipo 2010 eu acho, mais ou menos Não lembro Aí eu só sei que ela me viu arrancando e tal Aí ela Ele tá comendo já o bordão Ah, é sempre assim ela Ele fica só loricando E ele não parece Ele só vai nessa hora Ele espera você entrar no meu carro Pra gente gravar pra ele comer Você viu? Igual quando eu tava gravando com a Mari Eu tô lá gravando Aí a Bia fez um sinal assim pra mim Tipo, pra eu não filmar ele comendo Sabe? Na hora que eu olhei eu falei Mentira que ele tá comendo Mas... Aí Outra vida O DSG tem que ser o lugar, né? Cara, eu vou te falar Eu tava... Você sabe, né? Que esse carro não era meu Eu vendi Aqui não, sorteei E aí comprei de volta Mas senti uma falta do DSG, velho É isso O bagulho é bom, mano É cada estralada que você Dá aquele orgulhinho, sabe? Isso que ainda coloquei Eu coloquei Tô com dois abafadores Não tirei Eu só troquei Só trocou? Porque senão não dá pra pegar a estrada, mano É muito foda Ah, eu sou raizona Não é tipo... Não ligo Não é nada pra me chamar de Nutella no vídeo Mentira Mas eu sou, né? Ah, então tá tudo bem É mais fácil assumir Eu viajei acho que 9 horas numa 318Ti Sem ar condicionado E com o escapamento no talo E eu assim, com o sorriso daqui, eu tô aqui E meu ex, né? Que era o dono do carro Tava putaça tipo, com... Tô aguentando mais o barulho do carro Tô aguentando mais o barulho do carro Eu programei tipo, esse carro Até 2, 2 e meio Ele não tem barulho do escapamento E não dá pipoco Que louco Então tipo, fica suave pra pegar a estrada Eu odeio pegar a estrada com barulho, mano Que isso? Eu pego com carro normal Me dá preguiça Ah, dá um pouco de sono Porque não tem nada Nossa Mas aí dá pra acelerar Tipo, eu fico... Eu sempre sou assim, eu fico no piloto automático na estrada Entendi Aí eu fico esperando chegar alguém Entendi E aí a gente vai testar o carro, né? É, não dá Vê quem anda mais Não dá Inclusive nesse vídeo, acho que vai sair do mesmo Eu tenho a impressão de que o Jetta anda mais que o Camaro Mas não anda É, ele deu uma pulada na frente ali, né? É, porque é turbo, né? É, não tem jeito Ele vai dar um pulo E o DSG é foda Na tropa de marcha eu não perdi nada Eu postei uma foto no meu Instagram Falando... É... Foi de um Golf, né? E aí eu falando do DSG Eu falei... E aí, gente, vocês sabem, né? Minha quedinha pelo DSG E teve uma galera que veio me mazocando Aí eu falei... Pô, gente Ah, câmbio de plástico Que não sei o quê Cala a boca Cara que entende carro, velho DSG é um dos melhores câmbios que tem no mundo, velho Eu... Nossa, eu pego viajando demais Sendo bem cuidado, né? É, com certeza O próprio DSG, que a gente brinca que é o próximo Maranhão Porque... É muito difícil pegar um bem cuidado Muito difícil, nossa O meu não tava, eu revisto tudo praticamente Aí quando tava tudo bonitinho, eu ainda, né? E, mano, me conta de você Que brisa foi essa? Você vinha pra São Paulo e me chamou pra gravar e pá Ou, então... Eu vou pra Maranhão e vai gravar com a veia da Porsche Não, pelo amor de Deus, gente Eu... Assim, eu sou... Desse mundo, eu falo que desde sempre Não sei nem explicar direito da onde veio o gosto, sabe? Então... É difícil, tipo, mulher gostar de carro Aqui em São Paulo tem bastante, mas é difícil Não, em BH é muito difícil Muito difícil É pior ainda? É, muito... Nossa, demais Você não vem igual a gente É foda Eu cheguei ali, já foi chegando uma, mais uma, mais uma Uai Quero fazer amizade com essas meninas Preciso de amigas assim É que esse é o grupo delas, tá ligado? Entendi A Nari, a Lety, a Naya, eles são todas as meninas que estão sempre juntos Entendi Porque se não dá, né? O foda é que você deve saber, né? O mundo machista pra caralho, né? Ó, ah! Você não sabe os trem que eu passo Tipo, você é bonitona Mesmo os caras sabendo que você namora dois, os caras devem dar em cima de você Ah? Tipo... É um barulho muito foda, velho O que eu já recebi de carro, de... Chave de carro na mão E eu falo tipo... Tudo bom? Esse cara quer Querido E sabe o que é o mais engraçado? Eu fui num... Num evento de arrancada só de... Carro tipo, topzaço mesmo Tipo... Ferrari, Lambo... Só carro Fala que você dirigiu alguma Não Ah! O máximo que eu peguei foi uma 318 Mas foi muito legal Mas eu andei na SF90 Você não tem noção daquele carro, mano Só pra você ter noção Ele não... Não dava pra ir pisando o tempo inteiro Porque ela dava uma soltada de traseira no final E ele ficava com medo É muito forte Mas... Eu andei nela Eu fui duas vezes com ela na arrancada Depois eu fui na 318 Só que eu só fui porque eu tava participando do evento mesmo Pra gravar e tal E não queriam que eu amo esse e ela Aí eu fui e cheguei Aquele sorrisinho tipo Quero de novo, quero de novo, quero de novo Quero de novo Lógico Aí eu fui assim... Virei pra uma pessoa que eu conheci e falei tipo Será que eu tô pra pôr o tijete na pista e tal? Tipo... Né? Não! Só o carro topzaço Só o carro topzaço É um tijete, tá ligado? E um tijete lá, entendeu? Aí... Eles foram e liberaram Muito mais legal do que estar dentro da SF90 Porque o nosso carro... Tipo assim... Ah, é outra pegada, velho É outra coisa É outra coisa Completamente diferente Só de dirigir já é uma diferença do caramba É Quantos cavalos tá seu tijete? Então... Ele tá só com o escapamento feito Tá... Só faz barulho 52 É 150 Mas... É porque eu o derreti literalmente, né? Então... Eu já tava... Eu já tava com o kit Pra passar ele pro stage 3 Já pra montar e... E mandar fazer o remap É gostosinho É gostosinho É aquele momento É que assim... Não se compara com o torque do Camaro Não, é muito diferente Mas ele tem um torque em baixo muito grande É muito grande A galera gosta Aham... Aham... O que você posta bastante no canal? Jeta é... Meu ponto freco É... Só carro, né? Tipo... Só acelero mesmo E rolê E trek Cara... Que eu conheça... Moeção... Não tem nenhuma menina fazendo isso hoje É muito difícil Pelo menos que tem a referência É muito difícil Você já tem uma referência Você tem bastante seguidor e tal Então já tipo... Não tem É muito difícil Eu falei até pra... Pra Gia, aquela menina que eu te falei Aham Ela quer entrar nesse mundo Quer... Já tá no mundo de carro faz tempo Só que não vive Não vivia tanto Agora que eu tô levando pros rolê e tal Aí eu mano... Isso é legal demais Grava, tá ligado? Só que ela fica com vergonha Aí mano tipo... Eu posto uma foto com ela Marco... É a mesma coisa que eu vou passar Nossa senhora Não... Não... É... É... Você tem que saber abstrair... Ah, pra postar foto de biquíni que eu sigo mais ela Mais foto de biquíni... Não sei o que... E você fica lento e fala... Nossa mano... Que bagunagem... É... É desse jeito... Mas mano tipo... E ela gosta de acelerar também Uhum... Tem uma... Ela fala o aspirado 4 marchas Tipo... Ela toma um curva Aí mano... Na curva véi... Que o Jetta é horrível de curva Sim... É o pior carro que eu já tive de curva assim... Sério? Sim... Toda vez ele sai de traseira Na curva véi... Ela lampe ainda... Ela abri a distância de mim na curva véi... É muito... Eu gosto dessa pegada... Eu gosto dessa pegada... Eu não sou muito de reta sabe... Primeira vez que eu fui em evento de arrancada... Eu não esperava gostar tanto... Porque é muito gostoso quando tipo... Carro manual... É diferente... Mas o meu ponto fraco mesmo... Tipo... O que me pega mesmo... É... Fazer as coisas mesmo... É... É na mão ali... Sabe aquele momento ali... Bem na mão mesmo... Inclusive é um cantor lá de... De BH... Ele fez umas músicas pra mim... Eu falei... Nossa... Agora do Wake Fire... O... É qualquer... O carro ganha na reta... Ou o piloto ganha na curva né... Exato... 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 Tem uma galera lá de BH... Que fez um adesivo anti-boy de reta... Ai... Eu achei legal demais... Se eu colocar assim... Eu vou ganhar muito ritmo e tudo bem... Ah... Dá nada... Dá nada... Só vai... Só vai... Um pouquinho pega mesmo... É muito gostoso... Marquei né... Só um cado viu... Um nó... É muito gostoso... O que eu gosto dele... Tipo... Eu não sei o porquê que ele é ruim de curva... Tipo... Igual da Lett lá... Toda vez ele fica me puxando... Aham... Tipo eu tava fazendo a curva... Ele ficava saindo de frente... Aham... Sai... E tava com aquela agonia do cacete mano... O meu sai demais... Demais... O meu sai muito de frente... O ponto... Demais... Não... O ponto sai muito de frente... Aí que que eu faço... Minha suspensão tava ruim pra caramba né... E... Enfim... Eu não arrego muito... Aí... Eu aprendi... Eu vou soltando a traseira... Pra ele ir apontando... Aí sai de frente... Sai de trás... Quem anda comigo... Chupa... Fala pra você de volta aí ó... Pilotinho de teclado... A mina vai te dar um pauf... Estão vai lá na estrada... Só barulha... Não tem nada... Originalzaço... Eu dei bem... Num A3 bolinha sabe... Sim... Dei de 3... Swap de turbina... Turbina grandona... E ele... Ele chegou... Pra mim e falou assim... Alguém tá com o coração bom... Tá bom... Sorrisão na cara ainda... No final ele me mandou mensagem... Ele me seguiu... Eu sabia quem era... Ele mandou e falou assim... O que seu carro tem? Que curva foi essa? Uai... Bracinho... Tem braço... Chama... Chama... Tá tranquila? Eu tô... Ave Maria... Que não vou ir... Tá decepcionado velho... Ela falou que você espera... Ela ia sair de perto pra você comer... Duas vezes eu li pra você... Quando ela tava gravando... Tava comendo... É claro... É... Tá trabalhando passa... Ah... Desculpa... Não vou atrapalhar... Entendeu? Você tem que sair... Não vou atrapalhar... É oi... Vou atrapalhar ela é foda... Tá vendo né... Vai da hora mano... Sabe o que eu achei mais da hora de você? Pra caramba... E quando... Você usa aqui na Europa? Sai da dia 20? O que você gosta mais? É... Sim... Da Avenida Europa... Eu vejo pra caramba... E aí... Ainda mais que as vezes eu tô maquiando lá... A fraga... Tipo... Pré rolei... Vocês acham que eu vou tá fazendo o que? Tá rolando lá... Lá no meu quarto... Aí... E eu sempre quis... Tipo... Gosto muito de assistir esses negócios no... No... Youtube e tal... E eu sempre tive muita curiosidade pra... Vim aqui pra... Pra São Paulo... Muito bom... E na Avenida Europa... Principalmente depois que eu conheço esse canal... Que eu vejo demais... Tem muita gente que me fala disso... Então assim... É muito louco... Aí eu falei... Você acha que eu vou perder a oportunidade? Eu falei... Se ele vai ver ou não... Não sei... Eu fui mandando mensagem mesmo... Falei... Oi... Tudo bom? Tô indo pra São Paulo... Bora gravar... Bora gravar... E aí... Eu te falei... Eu falei... Não tô acreditando... Você respondeu... É um bagulho que tipo... Até minha própria mina sabe... Todas as minas que me mandam mensagem... Eu respondo... Aí os caras falam tipo... Pô... Safado você... Não, não é mano... É pra conseguir trazer as minas pro rolê... É... Todas as meninas... Todas... Eu nunca dei em cima de uma mano... Eu só troco ideia... Sim, sim... É... Mas é muito diferente... Você vê quem vai com respeito... É... É muito diferente... Ah... E é da hora... Que você não sentiu medo... Sim... Eu acelerei nessa parte... Justamente por causa do bump ali... Porque eu falei... Vou deixar ela com medo... Eu vou zoar na câmera... O meu faz a medo... Mas você ficou de boa... Esse carro também... O carro tá com a suspensão boa... Sim... Mas... Você ficou de medo... E o pior... É um tetraplástico dirigindo... Você não tem medo... Todo mundo tem medo... Quando é um tetraplástico... Eu teria medo... Eu teria medo... Um tetraplástico dirigindo... Caralho... Como eu não vou ter medo... Você é corajosa demais... Você é mais corajosa que eu... Precisa sumir... Ô Jesus... E mantém os caras que tipo... Vai e toma benga pra você... E aí os caras param... Não acredita... Era uma mina... Deixa eu te falar... Meu carro é G5 lacradaço... Ah... Dá pra ver que é tudo escuro... Geralmente... Eu fecho... Aí... Ute gente... Aí... É legal quando eu dou benga... E olha... Abaixa o vidro... A reação da galera... Nossa... Não... Você não tem ideia... Você não tem ideia... Você não tem ideia... É muito legal... Tem uns que ficam um braço... Fecha a cara... Xinga... Sei lá... Fala alguma coisa... Vão de novo e tal... E tem uns que fala... Mentira... Que era mulher... Que tipo... Fiquei desacreditado... Sabe... É muito engraçado... Pô... Tomem pau pra aquele moleque lá... Que tá com o carro adaptado... Já teve um lá no track day... Eu dei coro... Eu fiquei em terceiro... Ele foi em quarta... Eu tava com outro carro... E ele... Foi embora... Quando ele viu que ele tinha perdido pra mim... No final... Ele foi no meio da... Na mesma noite... Eu já fiquei feito... Acho que 02, 03 antes dele... Mas... Ele foi embora... Tomar no cu... Perdi pra cá... Pô... Já aleijado... Ele foi embora... Foi uma das mais felizes da minha vida... É... Igual eu falei... Da SF90... E eu com o meu carro... Que eu achei muito mais legal... Com o meu carro... Porque é uma coisa muito de sentir... E eu não tenho... Eu acho que isso... Homem tem muito mais... A questão de ego... Sabe? Puta... Homem tem pra caralho... E eu sou muito tipo assim... Se a pessoa faz melhor que eu... Sabe o que que eu faço? Véi... Do caramba... Me ensina... Parabéns... Exato... Aqui... Me ensina... Eu quero também... É o que eu ia falar da menina... Tem muita cara que me chama pra puxar... E aí... Tipo... O cara mano... Tá com... sei lá... Igual... O Camaro... Mano... Eu vou puxar... Eu vou tomar um pau... Mas vamos... Só pra ver... Foda... Eu só... Às vezes tem tipo um V8... Um biturbo do meu lado... E eu lá... Cortando o giro... Tentando chamar o cara... A pessoa tipo... Às vezes acelerou... E eu... Tipo... Nem sabia que eu acelerei também... Fraga... Tipo... Você já veio em São Paulo faz tempo? Não... Você começou a vir agora? Agora... Mano... Juro... Já faz... Agora... Uma loira no ponto de jet vermelho... Mentira... Eu vi... Ela acelerou... A gente acelerou lá na 23 de maio aqui... Uma avenida que perto... Se você está vendo... Me chama aí no Instagram... E você... Por favor... Podemos ser amigas... Bonitona e tal... Aí eu falei... Mano... Eu vou gravar com essa mina... Aí a gente parou no farol... O Barba... Que é o que está gravando lá com a gente... Ele saiu do carro pra falar com ela... Só que mano... É mulher... Obviamente ela vai ficar com medo aí... É foda... Ela meio que fechou o vidro... Aí o Barba voltou... E falou... Mano... Melhor não... Deixa eu assustar a menina... Em vez de chamar ela pra gravar... É... É... É coisa mesmo... Mas é isso que eu faço... É igual... Lá no evento da arrancada... Que eu falei que estava menina com corvete e tal... Aí ela chegou pra mim e falou assim... Como que você faz isso de arrancar cantando pneu? Aí... Aí... Não... Aí eu fui lá ensinar ela a fazer launch... Tipo assim... Launchzinho... Porque era automático né... Então a gente falou assim... Só pisa no freio... Vai e espera... Aí tipo ela... Aí... Porque a gente estava indo muito próximo... Eu falei... Tem alguma coisa errada... O ponto indo muito perto do corvete... Tá errado... Aí depois que eu... Que eu ensinei ela... Começou a me dar tipo... Carreta sabe... Mas... Sai as duas sorrindo... Felizona... Ninguém entendia nada... Enquanto os cara lá... Tudo doído... Tudo sabe... É... Muito engraçado... Mas é isso que é legal... É isso que eu acho legal... E mano... De verdade... Você não ficou com nada de medo? Eu jurava que a gente estava com medo... Que isso... Você pode ver... Eu não cheguei a falar na câmera... Mas eu jurava... Depois você vê minha cara... Eu acho que é aí que o sorrisinho abre... Tipo... Igual quando eu vi pegar... O meu também pega... Não... Então... O meu pega... Porque eu não fiz a suspensão inteira... Entendi... E aí... A frente tá muito baixa... A traseira não pega... Mas a frente pega pra caralho... E eu troquei o... Não sei se você viu... Mas o meu carro a frente é do Jetta Geli... Eu vi... Nossa... É lindo demais... É bonito pra caralho... Eu chorei quando eu vi o seu carro... Aí... O bico pega... Aí... Tá com muito cara de gringo o seu carro... Tá... Tá com muito cara de gringo... A roda acho que não combinou com o estilo do carro... Mas é que fosse... Foi... Eu coloquei quando ele era vermelho... Ah... Na verdade eu coloquei preto... A roda era prata... E eu passei pra vermelho com roda preta... Entendi... Aí agora que eu passei pra grafite... Eu vou mudar a roda pra... Sei lá... Entendi... Um bronze acho que é legal... É muito louco... Eu sou... Eu sou mais esparrada... Eu sou dessas... Quando você vai vir pra... Com o T-Jet aqui? Pra gente gravar? Então era pra eu ter vindo agora, né? É... Que é muito rachadora pro carro... É... Então... É... Já sabe quando volta? Que aí a galera vai ficar esperando, né? Vai, vai ficar esperando... Agora, né? Mas... Em breve a gente tá aí... Porque... É muito engraçado como que São Paulo... As coisas acontecem, né? Tipo assim... Não sei... É um mundo muito diferente... Galera que é muita disposição... O tempo inteiro... É muito intenso... É... Quando eu vim a primeira vez pra cá... Eu falei... Caramba... Eu tô perdendo muito tempo... Sabe? Tipo... Que as coisas são assim... Mas... Mas agora tipo... O Dan vem muito... Então às vezes eu não... Eu posso não ter alguma coisa... Mas eu posso até perguntar pra ele... Às vezes ele tem algum compromisso... A gente vem junto... Fechou... E quem quiser... Quer dizer... Vai ter aparecido... Mas já fala pra gente finalizar o vídeo... O seu Instagram... Ah, é... ArrobaCarolRacer... O canal do Youtube... Eu... Tenho dois, né? Não é que eu tenho dois... Eu participo do Low Center... Do Low Center... E tem o meu também... Você acredita que eu falei com o Nicolas... Quando ele abriu o canal? Sério? Eu falei... Mano... Eu já gostava pra caralho do trabalho dele... E aí... Hoje ele já despontou pra caralho de mim... Já passou um milhão... Mas porque o conteúdo dele é muito melhor que o meu... Tipo... Não tem problema em falar isso... Na verdade... São conteúdos diferentes... São pegadas diferentes, né? Sim, mas tipo... Mesmo sendo diferente... Dá pra você saber quando o conteúdo é diferente ruim... Ou diferente bom... Tipo... É igual o Petrolhead também... A gente troca ideia pra caralho... Ele já me falou... Mano... Para de postar seus vídeos que tá ruim... Vai... Eu... Puta... Verdade... Isso aqui tá zoado... Eu comecei a mudar... Mas o que eu aprendi com o Nicolas... É... Tipo... Essas críticas... Igual ele te falou de boa... Mas igual até aquele hater que vem te xingando... É o que dá seu estralhinho pra você melhorar... Sim... Então tipo assim... Ela se acomoda, né? Exato... Então as vezes o hater é seu melhor amigo... Porque é ele que vai apontar as coisas que nem você vê... Sabe igual... Exemplo... Eu... Quando eu fico nervosa... Não é tipo nervosa de nervosa... É de ansiedade mesmo... Eu mexo muito no cabelo... E aí teve um vídeo que eu gravei... E esse dia... Eu... Tem transição de ansiedade, né? Então eu sou ansiosa... Já é por natureza... E aí teve um vídeo que eu tava mexendo o cabelo toda hora... E aí teve um comentário lá... Tipo assim... Nossa... Essa menina... Tipo... Toda não me toca... Fica toda hora consertando o cabelo... Aí eu falei... Eu falei... Realmente... Eu tava fazendo miséria... Porque eu tava nervosa... É... Tipo... Exatamente... Mas aí tipo assim... É uns toquinhos que eu falei assim... É... Dá pra deixar mais natural... Mas é porque eu tava um negócio que eu tava começando a gravar... Não tinha... Tipo assim... Essa conexão com a câmera... Essas coisas ainda... Sabe? Então... É... É isso... Eu acho que essas críticas vem sempre pra... Melhorar... Mas mano... De verdade... Eu tô... Muito feliz no nível que você tá chegando como mulher, velho... Num mundo tão machista... É... Numa área tão machista como carro... É muito foda, velho... Mas é tudo só de tanto levável... Você apanhou pra caralho, né? Nó... É o lado bom... Porque as coisas tem que ter um lado bom... Eu sempre sou de olhar o lado mundo das coisas... Então tipo assim... A maturidade que você ganha... E tipo... É... Onde você vê... Tipo... Aonde você... Tipo... Como que eu posso dizer... O que você leva a sério... O que você... Foca... Sabe? O que você desconsidera... Foda pra caralho... Gostou do Olé? Nó... Demais... E o acelero do Camaro conjeta foi do caramba... Foi do caramba... Vamos fazer assim... É que hoje... O que acontece? Tá vendo aquele barbudo? Tô... E ele é meu melhor amigo... Ele grava comigo... Aquele de boné lá... É meu editor... Que bacana... E a gente mora junto... A gente mora no mesmo prédio... Na verdade... E eles já estão mortos... Porque a gente tá trabalhando desde as 8... Eu vou pegar o estrada ainda... Pro BH... Eu tinha combinado com eles... Que a gente ia fazer um vídeo com você... Dirigindo meu carro... Ah que legal... Mas... Eles já estão meio cansados... Então na próxima vez que você vir... Fechou... A gente dá um rolê no T-Jet... Fechou... Acelera o T-Jet... No limite da via... Por favor policiais... Sim, claro... Mas... E depois você pega o Jetta pra dar um rolê... Demorou... Fechou? Não... Eu vou gostar de mais... Que Jetta eu já falei... Mas você tem que dirigir normal... E vai ter que dirigir adaptado também... Fechou... 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 meu perfil pessoal também e aí gostou e aí eu falei quando chegou a hoje acho que 75 a dois meses atrás eu tinha quando eu comecei com essas coisas você vê que o conteúdo é bom mesmo independente se ser bonita ou não a galera se o conteúdo tiver ruim a galera vaza se a galera ficou é porque seu conteúdo tá bom sim mas é porque eu também não faz muito sentido eu gosto de ver uma menina com cara de patricinha assim com uma unha de dois metros da rua e no cartão é lá todo mundo querendo você quer ajuda você quer ajuda a falar na acelera com o bagulho v8 do ataque do nosso lado é isso está gritando esse cara mas eu não sei você mas o ronco do v8 mexe muito mais comigo do que os outros inclusive eu gosto de ver se você gostou de ver se eu gostei do v8 e também é outra coisa né eu não aguento mas eu lembro Need for Speed Underground 2 que eu tava pegando sabe o que que eu fazia chegava nos lugares por exemplo sítio com meu pai com a família sei lá da esposa dele aí tinha tipo uns meninos lá jogando eu chegava nossa que legal posso jogar ah não tipo sabe quando aqueles meninos te dá aquela olhada eu novinha aí eu não vamos e tal eu falei não aí a pessoa meio que desdenhava aí eu levantava na área da faz então tá vamos apostar um velho já tinha zenado o trelo ou drift então aí eu levava todo mundo você devia fazer um teste para tentar fazer um vídeo ou eu tenho muita vontade de ver de lado muita eu tô no foco de não eu nunca tive um tração traseiro nunca eu também não eu tenho um ciflc cupê um ciflc si e o jet tudo dianteiro eu tenho eu tenho eu tenho tenho uma essência na garagem do meu irmão mas não tem uma essência na oficina faz um ano tá adaptando a tua porra e não sai aquela desgraça eu fico brincando que o carro é igualzinho dono não anda nem fudendo faz um ano que aquela porra aquele carro tá na oficina eu tava conversando acho que é o que filma trouxe o que tava lá é na eu contei pra ele do que eu mandei para você tá de pé amanhã aí que eu tava comendo assim a hora que você quase costa comida assim sabe é que a hora que tá acostumada né aí eu olhei para os meninos assim tipo eles ouviram o áudio junto comigo aí tipo é porque demorou tipo pra cá fiz quando caiu eu meu deus mas é isso que eu acho muito foda nos seus vídeos aí porque é muito foda semana a gente foi assim a vida é uma só sabe e não dá para você você tem que tirar as coisas tipo a leveza da vida é essa sabe e fica muito mais gostoso viver quando você é assim não faz sentido você pesar as coisas tipo eu sempre nessa mesa também é muita já tem já chato pra caralho mas tem que trabalhar você tá trabalhando que sabe como achar sem colar número e produzir conteúdo cê veio para são paulo gravou com a marca quando você quer gravou comigo vai tava com donas eu não vou ler não sei se gravar 500 coisa você vai ficar reclamando fica mais chato ainda não jamais jamais bom só para finalizar é agora gigante agora vocês vão a seguir ela todos os links no youtube instagram vou mandar tem telegram também não ainda não ainda não tiver eu coloco aqui se me mande fechou pode deixar olha mais uma vez obrigada muito obrigado por ter respondido pela oportunidade porque todo mundo lá em casa já te conhece porque né agora vai ver o vídeo é isso que é engraçado você olha pra mim igual eu tô lá maquiando pra roleta rolando que carro na televisão fraga é a vida gente é a vida é o que eu falo com o dan que é o que faz o coração de cada um acelerar né igual ele é do mundo de moto e tal grau eu tenho pavor eu tenho pavor de moto então tipo assim é o que faz o coração acelerar é outra coisa mas é isso aí gente é sensacional você vai ganhar sem dor pra porra não é possível a galera amém dá pra ver quando a menina ganha porque ela é bonita e quando a menina tem conteúdo tá ligado sim é muita diferença é isso aí